Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje eu vou fazer uma coisa pra vocês bem simplesinho, né Bem? Verdade. É, mas o Guedes gosta demais. É uma salada de chuchu. Como eu vou fazer hoje pra gente jantar? Falei, vamos cravar, né Bem? Que é rapidinho, é simples, mas acho que tem gente que quer ver como que é, né Bem? E como eu adoro, né? Então, é assim, olha, eu já descasquei aqui o chuchu, olha, tá vendo? Descasquei normal, deixei na água, porque eu gosto de deixar sempre, olha, todos os legumes que eu descasco, eu gosto de deixar na água Pra não desidratar enquanto eu vou fazendo outras coisas, tá? Então é o seguinte, esse chuchu eu vou cozinhar, então eu vou colocar ele numa panela, tá? E vou usar essa água mesmo, tá? Que é uma água limpa, sem problema nenhum E não cozinhe muito, tá, gente? Deixa meio al dente, porque é salada e fica mais gostoso, tá? Ó, cobrir, coloca água até cobrir, vou colocar sal nessa água Ó, certo? E vou colocar pra cozinhar Colocar pra cozinhar Enquanto a água não ferve pra acelerar, eu vou tampar a panela Aí, nessa receita, gente, eu vou usar dente de alho amassado, tá? Vou usar um dente grande, aqui tem mais, mas vou usar um dente E vou usar a cebola também A cebola o que eu vou fazer? Eu vou cortar e deixar ela de molho na água, tá? Deixa eu pegar aqui uma tábua Aqui, ó Vou cortar em meia lua Quem quiser, pode cortar redonda também, tá? Mas eu vou cortar em meia lua, que eu acho que vai ficar melhor Uma casquinha, um pedaço da casca aqui Só isso aqui, ó Bem fininho, tá? Aí o que eu faço? Vou colocar ele numa vasilha E vou lavar Vou lavar essa cebola E deixar de molho na água Até o chuchu cozinhar Então é só isso, ó Vou colocar aqui Solta tudo, olha As pétalas, ó Lava umas duas vezes, corre Pronto Agora eu vou deixar ela com água Até o chuchu cozinhar, tá? Esses são os ingredientes dessa salada O chuchu, a cebola e o óleo, tá? Até já, gente Pronto, gente, olha Pra mim já tá no ponto certo, tá? Não cozinha muito E agora o que eu faço? Eu desligo o fogo E tiro o chuchu e coloco nessa água aqui Que eu já deixei uma água gelada, ó Se não tiver água gelada, põe uns gelinhos assim E vou colocar o chuchu aqui Tirar do fogo Eu faço isso pra parar o processo de cozimento E não ficar aquele chuchu amarelo feio, entendeu? Vai ficar bem verdinho Ó, já coloca aqui na água gelada Para o processo de cozimento Isso E já mantém as cores, né? Isso Na hora da o choque térmico aqui Vai ficar com a cor bem bonita Bem viva Vou mostrar aqui pra vocês Olha aqui, ó Dá pra ver a cor, será? Dá sim Dá, né? Tá vendo, ó? Então agora eu vou esperar esfriar um pouquinho Pra eu poder cortar, tá? Ó Só de dar um chuchu térmico Olha a cor bonita que já ficou, ó Tá bem verdinha Aqui são as pedrinhas de gelo que eu coloquei A água fica mais gelada, né, Bem? Verdade Pronto Já tá bem gelado Eu vou escorrer Vou tirar essa tampa daqui Que a gente tá com fome, né, Bem? Ô Eu principalmente Só vou fazer algumas coisas a mais aqui Pra gente jantar Ó Já dá pra cortar Vou escorrer agora essa água Pronto Pronto Só vou colocar uns papel aqui Pra não enxugar, tá? Não precisa enxugar, gente Só vou colocar aqui, olha Pra escorrer um pouquinho Tá bom? Ó Olha que cor bonita que fica Vou pegar uma travessa, tá? Olha Pra fazer a salada E vou cortar Eu gosto de cortar ele assim, ó Tá dando Ele tá cozido Mas tá firme É isso que eu quero Não gosto daquelas coisas molenga, não Fica meio ruim, né, Bem? Verdade Quem quiser cortar em cubinho Fica à vontade, tá? Nossa, adoro chuchu, gente Eu não sei quem fala que chuchu Não tem gosto de nada, né, Bem? É, eu gosto dessa salada aí E qualquer dia fazer também uma que eu gosto Que é com caldo de feijão, né? Eu adoro aquela salada Nunca vi ninguém fazer Só eu É de cozinha caipira, né, Bem? É, você tá me chamando de caipira Mas tudo bem Não, mas é da cozinha caipira Cozinha caipira é a cozinha mais gostosa que tem, gente Porque a pessoa se vira com o que tem em casa, né, Bem? É, e... Vai inventando Na verdade eu sou caipira mesmo É, dizem que quem cozinha melhor São pessoas que Tem que se virar com o que tem, né, Bem? Que vai aprendendo a tirar o sabor A mudar Os pratos É, eu costumo falar que é fácil você fazer um jantar Quando você tem dinheiro pra dar um contra-filé pra cada filho, né? Quero ver quanto tem dinheiro Eu vou comprar um contra-filé com cinco filhos Um bife só Aí sim você tem que ser artista Sim Sempre assim, né? A vida é assim Ó Agora aquele Aquela cebola Deixa eu colocar Atravessa aqui Olha como tá bonita Vou escorrer A cebola Coloca bem, tá, gente? Vou escorrer no papel pra tirar bastante a água Senão vai ficar aguada essa salada Hum, eu adoro cheiro de cebola Depois que tirou o ardido, né? Não arde o olho, né? Aí vocês pegam a cebola aqui, olha Jogam por cima Nossa, isso aqui com azeite, né, bem? É muito bom Quer dizer Até com Qualquer hora que vocês gostem Agora Vocês pegam um pouquinho daquela cebola Da cebola O alho amassado Jogam um pouquinho em cima Porque na hora que temperar Aí o sabor mistura, né? É, esse alho é bem importante nessa salada Vai Tá todo diferencial É esse alho aqui, gente É, porque o chuchu Como dizem Não tem cozinado Então Eu gosto É Mas se não colocar esse alho pra mim Não dá, não Ele que Eu acho que ele que faz realçar o sabor do chuchu Sim Eu já fiz também, pessoal Aí vai de gosto de vocês O Guedes não gostou muito quando eu fiz, né, bem? De fritar o alho E depois colocar o alho frito aqui O Guedes falou que alterou muito o sabor da salada Ficou boa Mas não é igual essa aí Eu gosto mais dele Eu vou colocar, gente Eu nunca falei Mas eu tinha um pouquinho de cheiro verde picado aí Eu vou colocar, tá bom? Ó É uma salada bonita, né, bem? Vistosa, né? Verdade Mas, ó, a dica É vocês colocarem o chuchu na água gelada lá Logo depois que cozinha, viu? Porque daí ela dá essa cor bonita aqui Senão ela fica com aquela cor meio amarelada E não é legal, né, bem? É, assim é melhor Pronto Agora vamos temperar Tempero a gosto Eu vou colocar azeite Vou colocar sal Como eu já cozinhei o chuchu no sal, gente Não coloque muito não, tá? Vou colocar Pode ir num outro, né, gente? Faz parte, né? Isso aqui é opcional Tem gente que é contra Então não usem Quem é contra, não usa, né, bem? Verdade Olha, eu que sou a favor, eu uso Onde está o vinagre? Colocar o vinagre Eu, como não gosto de coisa muito azeda Eu coloco só um pouquinho Aí vai do gosto de vocês Porque eu acho que quando a salada é cozida Ela absorve demais o vinagre Eu não sei por quê Deve ter uma explicação Mas eu não sei Pronto, ó Agora eu vou dar uma misturada Vou misturar com esse pequenininho Pra ter mais controle Nossa, o cheiro tá maravilhoso, hein? Tá uma delícia É Eu não sou muito a favor de misturar Na própria travessa, não Como eu já falei pra vocês Por causa disso Eu acho que Suja a travessa demais Mas tá bom Eu já tô com fome também Então Mas como é uma coisinha rápida Eu decidi gravar aqui hoje Pra vocês Então, ó Tá ótimo Você quer vir provar um chuchu aqui, Bem? Pode ser Dá um rachi aí Que eu já experimento Vamos experimentar? É grande, hein, Bem? É, Edu? Ué, é o que a gente come, né? Com comida Com rachi Bom, né? Eu sou suspeito que eu adoro essa salada A sua ficou muito boa Eles vão ficar melhor ainda Com certeza, gente Passam aí Mas antes, não se esqueçam Se inscrevam no canal Dá um like Ative o sininho Compartilha Tudo de bom aí Tá bom? Falou Tchau, gente Até a próxima Tchau